Cada vez mais os produtores têm usado o túnel plástico para o cultivo de moranguinho. A estufa oferece melhoria de qualidade e disponibilidade do produto em condições mais controladas. O agricultor Francisco Brunetta, que cultiva fruta em uma propriedade em Caravaggio, primeiro distrito, foi um dos pioneiros a realizar a produção no sistema na região. Há cerca de nove anos, começou com uma quantidade bastante reduzida, como forma de teste. Hoje, os moranguinhos são destaque entre outras culturas que trabalha. Comecemos com as primeiras estufas, com 500 pés, depois somos para mil, depois somos para 3 mil e hoje temos com 70 mil pés em estufas. Esta produção em estufa é uma produção que não sofre com o tempo. A fruta tem melhor qualidade, a fruta tem um sabor diferenciado também. Dá menos ou dá mais trabalho? Dá muito menos trabalho porque se trabalha de pé. Então, toda a função feita de pé, o moranguinho erguido do chão, ele é menos sensível a doenças e produz até em partes um pouquinho menos que na terra. Mas a vida útil dele chega a três anos sem problema de mortandades de pé. Uma planta produz três anos? Tranquilamente, não um pique, mas dois anos é normal. E depois você troca ela para ter um fruto mais grosso, mais de qualidade, mais em tamanho. Porque em matéria de frutos, se for um pouco menor, pode até três, quatro anos, a mesma muda. E a utilização de mão de obra também ficou facilitada com esse sistema? Com esse sistema qualquer um trabalha, se não quando a noção dá problema de coluna, a gente de idade já não trabalha mais a umidade, aqui se evitou todos esses problemas. A produção de bruneta é comercializada para o Rio Grande do Sul e São Paulo e para a cidade de Campinas. O agricultor acredita que apesar do preço ter caído nos últimos anos, vale a pena investir na variedade. O mercado está bom, não é que nem antigamente que o moranguinho valia uma fortuna, mas está bom porque a produção é muito boa. Nós temos um problema de tempo aqui na serra. O inverno muito úmido, verão às vezes muito seco, a questão do granizo. Com a estufa e com o controle da água, esses problemas ficam evitados? 99% evitados, tanto está que no último granizo do ano passado, que se perdeu 70% da uva, nos moranguinhos não se perdeu nada, mal e mal marcou o plástico. E essa condição da água também é diferenciada, porque a água é filtrada, é uma água tratada para que a planta receba até a água de qualidade. Sim, a planta, como ela está plantada num substrato de casca de arroz carbonizada, ela é neutra casca de arroz. Então todos os nutrientes são colocados na água. E com o sistema de gotejamento, a gente protege o meio ambiente, porque larga a quantia certa de água pelo gotejo, não tem desperdício zero.